Olá galera, vamos continuar nossa disciplina aqui? Hoje a gente vai falar um pouquinho de modelo de risco e das fases da vida de um item. Como a gente já vem usando, a função de risco ela é provavelmente um dos mais importantes componentes de uma análise de confiabilidade. Pensa bem aqui, se você tem um determinado ativo, você precisa que ele executa um trabalho, você quer saber qual o risco dele não executar esse trabalho por um problema. Então a função de risco é exatamente quem eu vou usar nessa condição. Existem duas categorias básicas de funções de risco. As funções para quando o risco não vai cair ao longo do tempo, que a gente chama de FRC ou função de risco crescente, e a função aposta, em que a função de risco decrescente. Que no caso, eu não tenho o crescimento da incidência de risco ao longo do tempo. Se a gente lembrar lá da curva da banheira, que é uma das curvas, provavelmente a curva mais clássica que a gente trabalha em confiabilidade, a gente divide as fases da vida do nosso item em três. A primeira é a mortalidade infantil, que são os problemas que nossos produtos têm no início da vida. É por isso que, por exemplo, quando você projeta um equipamento novo, você tem toda uma rodada de testes. Um fabricante vai lançar um carro novo. Ele roda durante vários meses, em várias condições ambientais diferentes, para tentar encontrar os defeitos e corrigir. Mesmo assim, os produtos que vão para a linha de produção, eles encontram alguns problemas. Vamos dizer, um carro saiu com uma vela mal colocada. Outro, o parafuso da suspensão não estava adequado. Outro, o ventilador do radiador não está funcionando adequadamente. E por aí vai. E é exatamente por isso que a maioria das empresas adota algum tipo de teste. Inclusive, tem gente que chama, na eletrônica, existem os chamados testes burn-in. Você testa o produto em condições um pouco mais severas, durante algumas horas, para eliminar todos aqueles que teriam mortalidade infantil. Para evitar que isso vá parar no seu cliente. Vamos dizer, você vai comprar um celular de 3 mil reais. Beleza, você teve o celular comprar, mesmo que a empresa vá lá e te substitua por um celular novo, você teve essa dor de cabeça que isso arranha a marca da empresa. E a própria empresa vai ter que pegar, mandar buscar o equipamento com defeito, ela vai recolher e vai ter que te mandar um novo. Então, são custos para a empresa que ela não quer fazer. Se a gente voltar para a empresa de carro, se você já comprou um carro zero quilômetro, você vê que ele não sai da concessionária com zero quilômetro. Óbvio que o carro rodou da fábrica até o pátio. No pátio, ela rodou até o caminhão de transporte. E, uma vez que o caminhão chega, rodou do caminhão até a concessionária. Mas, mesmo assim, geralmente a ordem é de 10 a 15 quilômetros. Por quê? Porque durante uma etapa de testes lá na fábrica, ele roda alguns quilômetros na pista de teste, ou em um local adequado, para encontrar esses pequenos defeitos que acontecem. E ele já resolve lá na fábrica, sem ter que isso chegar na concessionária, ou pior, nas mãos do cliente. Então, você quer evitar essa mortalidade infantil. Ela existe. Só que a maioria dos fabricantes tenta fazer com que ela não apareça nas mãos do cliente. Uma vez passada essa fase de mortalidade infantil, você tem a vida útil. É quando a incidência de falhas é relativamente estável. Vamos dizer, nos primeiros seis meses do ano, em média, de cada cinco carros, um dá problema. De seis meses a um ano. Mesma quantidade. E por aí vai. Só que chega um tempo, vamos dizer, com três anos, que se era um de cada cinco dá problema, agora é um de cada três. Com cinco anos, metade dos carros já começam a dar problema. E por aí vai. Ou seja, eu estou saindo do período de vida útil e entrando no que a gente chama de período de envelhecimento. Ele começa a ter algum desgaste e algumas falhas. Você tem desgaste, por exemplo, um desgaste comum para a nossa realidade de corrosão. Os equipamentos metálicos, ele tem esse problema de corrosão. Para telefone celular, por exemplo, você começa a perder sensibilidade na tela, a bateria começa a estufar e por aí vai. Então, o risco de ter falha já começa a crescer muito rapidamente. Na terceira fase da curva da banheira. Existem quatro tipos de modelo de risco. Quando você está trabalhando com o seu conjunto de equipamentos, você tem o modelo de risco constante. Quando você consegue ter uma situação em que o risco de dar um problema, ele é constante ao longo do período de uso. Existem os modelos de risco linearmente crescente, quando o crescimento do risco é linear. Ou seja, ele vai obedecer a alguma curva, é facilmente plotável em gráfico. Existe o risco linearmente decrescente, que é o oposto. Ou seja, o risco vai decrescendo ao longo do período. E, por fim, nós temos o pricewise, que, na prática, geralmente é formado por três equações que se aproximam muito da curva da banheira. Agora, eu vou tentar dar dois exemplos para que vocês compreendam o que a gente trabalhou agora. Eu tenho um componente mecânico, no caso ele dá mola, e ele ilustra a estimação para a amostragem. Aqui, eu tenho uma falha em até 190 quilociclos, duas até 245, e assim por diante. A partir disso, ele estabelece a função de risco H de T. Ok? E, com esses dados aqui, a gente vai fazer as nossas estimativas. A partir disso, eu vou chamar uma função de risco H de T. Eu chego nesta equação aqui. N é o tamanho da minha amostra. E, a partir daqui, a gente vai estabelecer uma curva do risco de probabilidade. A partir desses dados, eu vou estabelecer uma curva. No caso, foi escolhida aqui a distribuição de Wambel. A curva obtida é essa. E veja que os meus dados de falha, eles ficam razoavelmente próximos da curva. Se você lembrar do capítulo passado, a diferença entre esses pontos e a curva, ela é calculada lá pelos nossos testes estatísticos. O KS, né? E o Q². Ok? Como a gente falou também, se você quiser, você pode tentar fazer estimativa por outras opções. Além do Wambel, você pode fazer gama, pode fazer log normal. E ver qual deles dá uma diferença menor. Para finalizar, nós temos mais um exemplo aqui, né? No caso aqui, ele está verificando especificamente falhas no câmbio de tratores. E eles foram agrupados em intervalos de 20 mil quilômetros. Então, eu tive de nove falhas até os 20 mil. 11 de 20 a 40, 7 de 40 a 60, e assim por diante. Esse aqui é um tipo de componente que, em algumas situações, ele tem essa característica. Com o passar do tempo, ele vai ficando mais robusto e vai apresentando uma falha menor até que acabe a vida útil dele também, né? E aí ele volta a crescer exponencialmente. Mas, para o intervalo estudado aqui, você verifica que o número de falhas, ele é decrescente com o passar do tempo para intervalos iguais. Só que a nossa função de risco, né? Ela vai crescendo porque eu vou continuando com riscos anteriores. Aqui, o estimador, ele foi feito através dessa equação aqui. N de t, o número de unidades sobreviventes. Voltando aqui. Lembre-se que quantas unidades sobreviveram? Eu já tive 19 falhas aqui. Quando eu tenho mais 11, então eu já tenho um total de 30 unidades que não sobreviveram. Por isso que a função de risco é crescente, mesmo que a probabilidade de falha seja decrescente. E aí, a equação obtida ela é esta aqui. Ok? Para cada intervalo de tempo. Se eu continuar com isso aqui, eu vou chegar a uma curva e mais uma vez nós plotamos a curva e comparamos os valores. Nós vamos comparar esses valores aqui com a nossa curva. Com isso, a gente finaliza esta etapa. Continuaremos na próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.